Você está assistindo Momento Economia, com Reinaldo Caféu. Olá audiência, visão de mercado, eu sou economista Reinaldo Caféu. Bom, finalmente transita no Congresso em caráter de urgência, portanto não passará pelas comissões o novo arcabouço fiscal. Uma proposta do atual governo para substituir o teto de gastos. E o arcabouço fiscal é importante porque ele vai estabelecer o comportamento do governo federal diante do endividamento público. Ele trata de um conjunto de regras que prevê a arrecadação e gastos públicos. É evidente que quem acompanha um pouco a economia sabe que se tivermos um país, um governo gastador, o endividamento público cresce, com ele um nível de risco, risco maior, exige mais taxa de juros, pode gerar inflação e aí você tem que aumentar essa taxa de juros, inger essa economia. Então, consequentemente, nós temos aí um problema da roda da economia girar e aquele país entra em um patamar de desconfiança dos agentes econômicos. Bom, quais são os pontos principais que nós devemos ficar atentos nesta tramitação dentro do Congresso? Então, tem pontos que precisam ser melhorados. Um deles é eliminar o piso de 0,6% na expansão do gasto. O texto prevê que o governo pode reajustar os gastos pela inflação e acrescentar 0,6% quando as coisas forem ruins e 2,5% quando estiverem gol, ou seja, acima da inflação. Na minha visão, isso não deveria constar, deveria ter somente a questão da correção da inflação. Se tiver, tirar esse piso de 0,6% quando as coisas não vão bem. Cortar automaticamente gastos se a meta for descumprida. Esse é um outro ponto que precisa melhorar. Não há nenhum dispositivo que aponte para esse caminho. Reduzir as três exceções da dor da regra de gastos. Existem três exceções que não entram nesse cômputo, portanto é muita coisa. E introduzir algum tipo de punição se o governo não cumprir. Nesse texto, além de não ter nenhuma penalização se não cumprir as metas, não há nenhum dispositivo, desculpa, elimina o dispositivo anterior da responsabilidade fiscal. E o que não pode retroceder? Ou seja, os deputados e senadores não podem querer introduzir. Primeiro, querer que a Bolsa Família fique fora do teto. Não obstante ser um projeto social importante, mas é um montante muito grande para ele ficar fora desse patamar. Outra questão, manter a expansão real dos gastos limitando a 2,5%. Ele vai de 0,6% a 2,5%, a gente é contrário a 0,6%, mas o 2,5% tem que ser um limite. Manter também uma variação de 0,25% e não permitir que gaste além de 70% do aumento da receita. É uma tendência de alguns quererem gastar 80%, 90%, isso vai viabilizar. Então, tomado esses cuidados, evidentemente que se o texto foi melhorado, pode trazer a tranquilidade que os agentes econômicos desejam e o país retomar aí seu crescimento econômico. O grande problema do arcabouço, além desses pontos, é que ele está mais de olho no aumento da arrecadação do que efetivamente no corte de gastos. Vamos acompanhar aqui no Visão de Mercado e trazer para você a melhor análise. Até o próximo. Visão de Mercado com Rogério Cabral Oferecimento Levem, integrar, inovar e acelerar o seu negócio DPO Net, democratizando a LGPD Telecontrol, o melhor software em gestão de pós-venda do Brasil Bredas Sistemas, tecnologia a serviço da sua empresa Cristo Rei, um aprendizado que faz brilhar Grupo SM3, qualidade em mídia exterior Life Empresas, com a sua empresa sempre 2DCB Nascemos designers, crescemos comunicadores Assim, Associação Comercial e de Inovação de Marília Amigas do Lar A mãozinha amiga que você merece Pierut Studio Produção de áudio publicitário Farmácia Nossa Senhora de Fátima A sua farmácia de Marília Que entrega na sua casa Ligue 3433 0089 Três lojas em Marília Vestibular FATEC é aqui Na FATEC Pompeia Sunji Nishimura Chácara dos Coqueiros O conforto e a natureza ao seu alcance Música 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 Música